Segundo tempo da partida, o Santa Catarina jogando diante do seu torcedor. Tentou, driblou, vai fazer escorrer, gol, pênalti! Prepara-se pra batida. Ajeitando com carinho pra batida. O próprio Medina número 7. Sofreu, pênalti, vai pra batida. Bruninho no rebote, Anderson de um lado. Segundo tempo da partida, 29 minutos, quase 30. Autorizou, vai partir o Medina. Toma a distância, partiu, chutou, bateu, pegou o goleiro, voltou, chutou, pegou o goleiro!